Diana, eu de Diana. Oxi! Mano, olha, eu tô esperando pelo caralho. Cadê? Cadê? Cadê ela? Mano, tá ficando muito. Cadê ela, gente? Eu não lembro que ela saiu. Ela deve tá aqui, Thales. Mano, a gente tá destruindo a vida desse cara. O cara deve tá triste. Ô, ô, ô. Vem cá, vem cá, time, 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 fadinhas. Fadas do cunhé.